Um restaurador usa todo o seu talento para manter vivas algumas imagens da Catedral de Santana, desgastadas pelo tempo. Um trabalho delicado e complexo, que se mal feito, pode destruir anos de história. Manter a essência artística e da fé. Essas são as principais preocupações de Rudine, o rapaz que faz a restauração das imagens sácaras na Catedral de Santana em Mojibas Cruzes. Tão antigas quanto a Diocese, as imagens dos santos contam por si só suas próprias histórias. São objetos de devoção que naturalmente também não resistem à força do tempo. Muitas datam da época da Era Barroca, principalmente a imagem de São Benedito, também do Lago Bom Jesus, ela foi trazida do Carmo e é datada da Era Barroca também, é feita em madeira. O exemplar de São Francisco de Paula foi um dos primeiros a passar pela análise de Rudine. De acordo com o histórico pesquisado, as crianças junto ao santo existiram de verdade e tem também a sua própria devoção. A imagem de Santa Rita de Cássia parece estar intacta, mas olhando bem de perto, dá para perceber o desgaste natural. Primeiramente é feito um levantamento sobre a história da peça, a data de origem e o material. É feito o levantamento do material e após o levantamento de fotos da imagem, para a gente ter uma base de como era originalmente, para poder manter sempre os detalhes após a restaura. O calor e a umidade são alguns dos motivos que causam danos nas peças. Mas ainda, a manipulação inadequada é um dos fatores que mais agrava a situação. Haja vista esse caso que ocorreu na Espanha. A restauração de uma obra de arte do século XIX ficou um desastre. A manipulação inadequada tornou-se uma sensação no mundo do humor, algo que todo restaurador deve evitar que aconteça. Uma das imagens mais misteriosas da Catedral de Santana é essa daqui, a do Cristo Morto. Ela também passou pelo processo de restauração, mas sem deixar de perder a essência de ser uma peça artística. Foi sim. No caso, alguns meses atrás, uma moça que tinha problemas de distúrbios, tirou a imagem que ficava no fundo da igreja e jogou-a no chão e deitou no lugar onde essa imagem ficava exposta. No caso, com a pancada, houve várias trincas e fissuras. Então, como é uma peça em madeira e resina, uma camada de fibra, danificou e trincou várias partes. Assim como a pintura aplicada no quadro espanhol, novas técnicas vêm surgindo por aí. E quem sabe algumas podem até agradar as pessoas. Existem sim. Até existem ideias sobre estar fazendo imagens com cera, né? Para ficar o mais real possível. Acredito eu, creio eu, que em certas pessoas possa causar um pouco de espanto, mas outras podem causar um senso de tenudo, né? Sentir aquela presença, né? Ver como realmente poderia ser Cristo, Maria, né? Então, existe essa dúvida aí, né? Está em análise. Uma das últimas peças a ser restaurada na catedral será a imagem da padroeira da cidade. De acordo com o artista, ela deve ser entregue antes da festa de Santana, que acontece em julho do ano que vem. De acordo com o artista, ela deve ser entregue antes da festa de Santana.